Dos dias 8 a 12 de março de 2022, vai acontecer a semana gratuita da inversão da meditação que inspira a vida. É o momento único que leva você à conexão mais profunda do seu ser, retornando à sua natureza meditativa, com a qual chegamos ao mundo. Com a mente interativa da atualidade, não é fácil relaxar e se entregar à experiência do silêncio e da presença. Olá, eu me chamo Michele Vernier e eu quero te convidar para participar gratuitamente da semana da imersão da meditação que inspira a vida, que vai acontecer entre os dias 8 e 12 de março de 2022, às 21 horas, através de aulas ao vivo no YouTube. E para isso, é só clicar no botão que aparece em algum lugar aqui desse vídeo ou no link na descrição do vídeo. Gratidão por estar junto com você. Namastê.